Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, eu vou lembrar você de se inscrever no meu canal, de curtir, compartilhar esse conteúdo com quem você achar que vai aproveitar o que a gente está aqui contando para vocês, decodificando para vocês, interpretando para vocês e deixe o seu comentário. Esse é o mais precioso de todos para mim, saber como é que para você a coisa está batendo, a coisa está rolando. Hoje, terça-feira, 7 de maio, o encontro muito bem-vindo entre Sol e Saturno. Sol em touro, Saturno em peixe. Vamos entender essa energia, para que serve esse ciclo bacaninha entre Sol e Saturno. Esse é um ciclo excepcionalmente produtivo e é ideal para a gente pôr as coisas em dia. Quem anda-se muito atarefado ou desorganizado, deixando as coisas se acumularem, o que sempre tira o sono. Essa coisa de ter coisa para fazer que a gente não faz, tira sono. Vem tudo na cabeça à noite. Então, aproveita esse dia, esse ciclo, Sol-Saturno, para pôr as coisas em dia, em ordem, executar, adiantar tarefas ou se programar para fazê-las. Mesmo que você não consiga cumprir tudo hoje, porque não dá, é o dia ideal para a gente programar o cumprimento dessas tais coisas que estão se acumulando. O que você tem que fazer e tirar da pauta. Vai encontrar hoje as condições de realizar grande parte do que está na pauta. Ou, como eu falei, se não conseguir realizar tudo, programar-se para ir ticando as tarefas, as fazeres ao longo da semana ou até mesmo ao longo do mês. É o melhor momento para a gente avaliar e melhorar a nossa gestão de tempo. Podemos também delegar e cobrar tarefas, inclusive de filhos. Então, aproveita para verificar, checar quem se compromete com o que foi pedido, com o que foi delegado, com o que foi combinado. E traga essas pessoas para perto. São preciosas. Esse é um ciclo que testa comprometimento e elege, beneficia, favorece os que se comprometem. É um bom dia para entrevistar funcionários ou prestadores de serviços, para contratar serviços, porque chegam pessoas sérias. É igualmente positivo, produtivo, para quem está procurando emprego, procurando trabalho, buscando uma promoção ou uma mudança de posição. Apresente suas habilidades, elas serão reconhecidas e aproveitadas. Leve a sério tudo o que estiver fazendo ou tudo o que estiver sob sua responsabilidade. Isso o destacará, a destacará. Você se dá bem com isso. Vai aqui uma provocação. Quero o seu comentário. Me responde aqui com quantas pessoas você pode realmente contar. Conta nos dedos, né? Essas pessoas que não furam, não nos deixam na mão. Quantos você tem aí na mão? E você? Responde aqui também. É uma pessoa com quem se pode contar? Você é aquele tipo que não fura? Isso é o teste do dia, o cuíço do dia aqui. Para querer saber, hein? Tchau. 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 Tchau.